E aí você fez também um talk show ali também. Fiz, aí eu tinha o programa e os filmes. E aí, você mandou muito bem. Você gostou? Muito. Obrigada, muito obrigada. Adoro apresentar, muito legal. Mas é uma pegada diferente, né? Porque acho que tem um preparo diferente pra você entrevistar uma pessoa, não tem? Do que você já vinha fazendo ali. Sei lá, tipo, hoje eu vou conversar com a Ivete Sangalo. Então, vai ter que ter um por onde começar, por onde ir e tal. Sim, com certeza. É uma experiência, assim, de muito amadurecimento, né? Lidar com as pessoas. Vocês estão passando por isso aqui. Sim, sim. Vocês batem um papo e tal, mas você lida com pessoas. E nem sempre as pessoas vão estar ali, tipo, jogando com você. Isso é foda, né? Às vezes você tem que dar um... Esse é o difícil. É, e aí quando você entrevista pessoas que são comunicadores, que são, assim, entrevistar o Sérgio Portioli e a Eliana, legal pra caramba, porque eles jogam junto. É muito bom, é muito bom. É por isso que quando você... Hoje vinha, eu tava relaxado, porque eu falei assim, mano... A gente não se preocupa. Vai ser bom... Mano, só vai ser ruim, só se a Maisa se esforçar muito pra ser ruim, porque... Ai, gente, eu tava tão ansiosa pra vir aqui, de verdade. Sério? Eu tava muito, sério. Eu também, mano. Porque, ai, todo mundo tava comentando, assim, no Twitter. Falei que ia mandar beijo pra todo mundo. Os meus amigos, tava todo mundo. E ainda mais porque fazia muito tempo que eu não falava. Pô, e a gente fica muito feliz também de você vir. Da Netflix também, porque eu não sei como que funciona esse lance de, tipo, pra você dar declarações, entrevistas, ter que ser tudo liberado. Mas, pô, já é a segunda vez, cara. É o que eu falei mesmo, cara, ele não pode falar. E eles... Netflix. Olha nós, hein. Eles fizeram a gente bater um papo com o Neymar recentemente, e agora você tá vendo aqui. Que legal pra falar sobre o... Caos perfeito. Netflix. Esse daí também liberaram pra mim antes, viu? Pra mim também. Pra mim também. Mas eu não terminei ainda. Não. Isso. É rapidinho esse 83, só. Eu sei, eu assisti, tipo, um episódio e meio, e não continuei. Preciso continuar. Ó, pra divulgar mesmo. E, Neymar, assistiu da Maisa, posta lá. Posta... Quando? Eu tenho uma dúvida até hoje. Mano, quando lançou O Pai em Dobra, que é um filme que eu tenho na Netflix, a minha personagem é Riponga e tal, e ela fala sempre Gratiluz, Gratiluz pras coisas. Na época do lançamento, ele tweetou um Gratiluz e umas nozinhas pra cima. Eu não sabia se é porque ele tinha assistido o filme, ou não. Mas eu postei, assim, tipo... Você não perguntou pra ele? Não, eu não vou ficar... Tá vendo? Eu não vou ficar perguntando. Meu, eu vou comer todo o meu filme. Deixou passar. Deixei. E é isso. Vai ter que usar o seu favor sempre. Eu ia falar, e aí, Ney? Ah, eu já falei várias vezes, mano. O quê? E ele não responde. Mas tá suave, mano. Tá suave. Eu sinto um pouco esquizofrênico. Na DM com ele. Mas quem vocês têm, tipo, assim, sonho de entrevistar, assim, tipo... O Mano Brown. Ele nunca veio aqui. Não. Ele tem o pod dele, né? Tem. Ele é muito da hora. Não vou dar spoiler, mas porém... Conheci ele no aeroporto. Eu briso muito... E aí, Beiber? Beiber? Beiber. Eu não vejo o Mano Brown falando Beiber. Ele falou pra mim. Pode não falar pra você. É, Beiber. Ele não vai falar. Pra mim, ele não vai falar. Se ele chegar pra mim e falar... E aí, Beiber? Pra mim, eu falo... Que isso, mano? Que isso, Mano Brown? Calma aí. Ai, gente. Foi mó legal. Eu tava... Não, ele é da hora, gente. Já trocou ele. Aí eu fui tjetar ele, assim. Aí... Eu tava com uma galera do trabalho que já tinha trabalhado com ele. Aí eu fui tjetar ele no aeroporto. E eu saí horrível na foto. Mas guardou. Eu postei só no Twitter, assim, tipo... Ai, eu tô com cara de maçã, mas tô com Mano Brown. Foi um negócio assim. Cara de maçã. Você tinha o quê? 13, 14 anos? Empolgação, né? Mano, eu tenho vontade de entrevistar o Marcos Mion. Mesmo? Uhum. Só é do beat. Eu sou fã do beat. Não, ele começou. Ele tá querendo vir. E um zera. E mais zola. Mais zola. Me ticola. E aí, igual zera. E igual zera. Pode fazer. Já troquei o Asdem com ele e tá pedindo autorização lá da Globo pra colar. Ah, tem que fazer. Mano Brown vai colar também. Legal, hein? Só não vou falar o dia, mas... Ai, ele vai ver. Então, legal. Legal demais. Fico feliz por vocês. É, eu acho que é o ápice. A gente ficou com esse receio de... É o ápice de nós que a gente sempre fala desde o começo do Pó de Pá, desde o primeiro episódio. No primeiro episódio do Pó de Pá, a gente falou o Marcos Mion e o Mano Brown. É sério. Imagina você falando com a do Alipa. Tudo. É isso. Eles significam pra gente. A Selena Gomes me mandou feliz aniversário. Eu fiz 18 na pandemia. O quê? Gente, eu chorei. Como? Como? Tava fazendo uma época de live, né? Que eu não fiz uma livezinha ali. Sim. Vai falar pra mim que você não fez uma livezinha ali. Muito. A gente tá fazendo até hoje. Então, você vai hoje aqui agora. Esse negócio de live aí. Esse negócio de live faz tempo. Não tem que falar. Mas vocês entenderam. Entenderam. Maçã, mas tô com o Mano Brown. Foi um negócio assim. Cara de maçã. Você tinha o quê? 13, 14 anos? Empolgação, né? Mano, eu tenho vontade de entrevistar o Marcos Mion. Mesmo? É o sonho do Mítico. Eu sou fã dos Aston. Não, ele começou. Ele tá querendo vir. Me onzerá. E mais olá. Mais olá. Me onzerá. E aí, igual lá. Me onzerá. Me onzerá. Pode fazerá. Já troquei um asdêmico com ele. Ele tá pedindo autorização da Globo pra colar. Ah, tem que fazerá. Mano Brown vai colar também. Legal, hein? Só não vou falar o dia, mas... Ai, vai ver. Então, legal. Legal demais. Fico feliz por vocês. É, eu acho que é o ápice. A gente ficou com esse receio de... É o ápice nosso que a gente sempre fala desde o começo do Pó de Pá, desde o primeiro episódio. No primeiro episódio do Pó de Pá, a gente falou o Marcos Mion e o Mano Brown. É sério. Imagina você falando com a Dua Lipa. Tudo. É isso. Eles significam pra gente. A Selena Gomes me mandou feliz aniversário. Eu fiz 18 na pandemia. O quê? Gente, eu chorei. Como? Como? Tava fazendo uma época de live, né? Que eu não fiz uma livezinha ali. Sim. Vai falar pra mim que você não fez uma livezinha. A gente tá fazendo até hoje. Tamo ao... Tô fazendo uma hoje aqui agora. Esse negócio de live aí. Faz ter. Esse negócio de live faz ter. Tem que falar. Mas vocês entenderam. Entenderam.